Hoje, a viagem do primeiro-ministro húmero Viktor Orbán a Moscou para se reunir com Vladimir Putin gera tensões na União Europeia. A visita acontece em um momento delicado, com muitos olhos voltados para o que Orbán poderá propor ou discutir com o líder russo. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, foi rápido em esclarecer que a Hungria não tem mandato para falar em nome da União Europeia nas negociações com a Rússia. Em um tweet contundente, Michel afirmou, a presidência rotativa da União Europeia não tem mandato para dialogar com a Rússia em nome da União Europeia. A Rússia é a agressora, a Ucrânia é a vítima. Não se podem celebrar debates sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. A visita de Orbán, que ocorre sob a presidência rotativa da Hungria na União Europeia, coloca a diplomacia europeia em uma posição complicada. Embora Orbán não tenha um mandato oficial, ele estará acompanhado pelo presidente rotativo europeu, sinalizando uma potencial tentativa de dialogar com Putin. A imagem de Orbán ao lado de Putin, especialmente em uma coletiva de imprensa conjunta, promete ser um momento tenso para a política europeia. A visita sublinha a independência de ação que Orbán está disposto a tomar, mesmo em meio a um cenário de guerra e crise diplomática. A União Europeia aguarda com apreensão os resultados desse encontro, que podem ter profundas implicações nas relações internacionais e na política interna do bloco. A fotografia e as declarações provenientes deste encontro serão analisadas minuciosamente, refletindo a complexidade e a delicadeza do momento atual. O encontro de Orbán com Putin é um ponto-chave no panorama global, destacando a frágil balança de poder e a necessidade de uma postura unificada na política externa da União Europeia.